Em Lucas no capítulo 10, versículo 21, diz que Jesus se exultou no seu espírito e exclamou dizendo que dava graças a Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ele tinha ocultado os mistérios dele para os grandes, os sábios e os instruídos e tinha revelado aos pequeninos, porque isto era do agrado dele. E nós sabemos, como dizem em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus ainda continua revelando os mistérios do reino dele para aqueles pequeninos, os desprezíveis, aqueles que para o homem nada é. Em Amós capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não fará nenhuma coisa assim que antes lhe avisa os seus profetas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, fala que Deus vai aniquilar a sabedoria dos sábios e a inteligência dos instruídos. Então esses textos me motivam a entender que nós não podemos desprezar aqueles pequenos. Hoje o que mais acontece no seio da igreja é que os grandes, os instruídos, eles se julgam melhores do que os pequenos. Só porque o camarada é um pequeno pescador que não tem aquela instrução que de repente não concluiu nenhum ensino fundamental, será que Deus não é capaz de mostrar para ele algo que um grande doutor em divindade não saiba? Será que Deus pode mostrar, abrir os olhos do entendimento, revelar algo que de repente um PHD em teologia não saiba? Você duvida do poder de Deus? O que acontece é que muitas das vezes as pessoas por terem um título pendurado na sua parede, eles acham que somente eles têm o poder de estar interpretando a palavra de Deus, o que não é uma verdade. Deus pode revelar sim a essas pessoas, não tem problema algum. Se ele for uma pessoa humilde, se for uma pessoa que tem o seu coração quebrantado, ele pode ter 300 títulos, Deus vai usar ele da mesma maneira. O que faz a pessoa ter intimidade com Deus não são os títulos, mas é o seu coração quebrantado e contrito. E pode acontecer sim que os estudos, a leitura, ela ajuda? Sim, claro que ajuda, não estou dizendo que não ajuda. Mas o fato de uma pessoa de repente não ter uma oportunidade de entrar numa academia e estudar, isso não significa que Deus não vai chegar para ela e revelar coisas grandiosas que você não sabe. Então nós devemos guardar o nosso coração para nós não cairmos em contradição a ponto de falarmos tanto da palavra de Deus e acabar deixando que o orgulho tome conta do nosso coração. Deus pode usar qualquer pessoa para que ela venha a nos mostrar a sua palavra. Deus pode, basta que essa pessoa se dedique à leitura, basta que essa pessoa ame a palavra de Deus e dê tempo para que Deus a instrua. Então, meus amados, não despreze os pequeninos. Deus também usa os pequeninos. Deus também revela aos pequeninos. Deus seja um grande rabino, como Paulo, seja um mero pescador, como Pedro. A ambos Deus usa. Se Deus deu o dom de mestre para uma pessoa que é uma pessoa famosa, tem um grande renome no seio da igreja. Se eu tiver um coração quebrantado, Deus pode revelar. Mas também tem aqueles pequeninos que ninguém sabe nem que ela existe. Nenhum pessoal da rua dela sabe que ela existe. E essa pessoa pode ser um vaso cheio do conhecimento de Deus e que pode surpreender muitas pessoas. Então não despreze o pequenino. Faça o que Paulo disse. Você pode ouvir tudo e retenha o que é bom. Ouça. Ouça e deixe que o Espírito me iniche o seu coração. Fique com essa palavra e medite nessa mensagem. Fique na paz.